No Maracanã, o Fluminense conquistou sua quarta vitória na competição ao despachar o Juventude. No último minuto do primeiro tempo, Donizete recebeu de Agnaldo e fez 1 a 0 o Fluminense. No segundo tempo, Agnaldo, de novo, faz bela jogada e toca para Magno Alves definir a vitória de 2 a 0.